Olá alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a outra tarefa que não está na pochila, tá? Que é uma listinha de exercícios com oito exercícios inspirados aí no tema do Superman. Então, eu vou estar explicando para vocês cada um deles, tá? Aqui nesse primeiro vídeo eu vou fazer a explicação até o exercício 4, e aí depois no outro vídeo eu explico do 5 em diante. Certo? Então, no primeiro exercício tem assim, a balança está com os pratos em equilíbrio, qual é o peso do boneco? Então, eu escrevi, tá? Eu transformei a situação numa operação matemática. Então, eu fiz que o boneco mais 250 gramas é igual a 600 gramas, certo? Operação inversa da adição, subtração, então eu fiz 600 menos 250, aí deu 350 gramas, certo? O peso do boneco. Questão número 2. Quais das equações seguintes tem como solução x igual a 3? Então, uma opção que você pode fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui é trocar o x por 3, tá? E ver se vai dar certo, se vai dar 9, se vai dar 3, se vai dar 2, se vai dar 3. Tirar o x aqui e colocar 3, tá? Ou você resolve como eu fiz aqui, que eu resolvi, ó. Letra A. Operação inversa da adição, subtração. 9 menos 5, 4. Não deu 3, ó. Eu quero que dê 3 o x, tá? Letra B. x menos 5 igual a 2. É operação inversa da subtração, adição. Então, eu fiz 2 mais 5, mas não dá 3, ó. Dá 7, certo? E daí, na letra C, eu preciso usar duas operações inversas. Então, primeiro, a operação inversa da adição, que é a subtração, que eu faço 3 menos 1, 2. E depois, a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, pra chegar nesse 1 aqui, eu fiz 2 dividido por 2, tá? Ou eu posso pensar assim, já que é 2 vezes x igual a 2, eu tenho que pensar num número que eu multiplique por 2 e dê 2, que vai ser 1, certo? Mas não é ainda a minha resposta, eu quero que dê 3 o x. Então, só sobrou a letra D. Na letra D ficou assim, 3x igual. Por que que eu fiz 3 mais 6? Porque a operação inversa da subtração, adição, deu 9. Aí, o que que é 3x igual a 9? É 3 vezes algum número que precisa dar 9. Então, eu faço a operação inversa, 9 dividido por 3, que dá 3. Ou eu penso 3 vezes quanto, né, que vai dar 9. Então, tem que ser 3 vezes 3. E daí, a resposta, então, vai ser a letra D, certo? Questão 3. Encontre mentalmente a solução de cada um dos problemas. Então, eu escrevi na forma de equação primeiro, tá? Qual é o número que somado a 6 dá 9? Então, o número que eu não sei, que é x, mais 6, que vai dar 9. Operação inversa da adição, subtração. 9 menos 6, 3. Então, o número é 3, certo? Letra B. Qual é o número que somado a 8 dá 5? O número x mais 8, que vai dar 5, certo? Operação inversa da adição, subtração. Então, 5 menos 8. Lembra que dá resultado negativo. Deve 8, pagou 5, menos 3. Então, o número vai ser menos 3, certo? Qual é o número que somado a 4 dá menos 2? Então, o número x mais 4, que é igual a menos 2. Operação inversa da adição, subtração. Tá vendo que ficou menos 4 aqui? Só que devo 2, devo 4, então, no total devo 6, certo? Então, menos 6. Esse número que eu tô procurando. Questão 4. A balança está com os pratos em equilíbrio e as 3 latas têm pesos iguais. Quanto pesa cada lata? Então, eu fiz assim, eu chamei o peso de cada lata de x. Aí, eu tenho que x mais x mais x tem que ser 18. Aqui, ó. Só que o x apareceu 3 vezes, então, ficou 3x igual a 18. 3 vezes quanto que dá 18? 6. Ou eu faço a operação inversa da multiplicação, que é divisão. Fazendo 18 dividido por 3, que dá 6, certo? Então, o peso é 6 quilos, ok? Então, é isso, pessoal. Eu vou continuar no próximo vídeo a partir da questão 5, certo? Então, um grande abraço pra vocês e bons estudos.